O Albert tem informações pra gente agora das vagas de emprego, Albert. Como que a gente encerra a semana em relação a oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador? Oi, Ana. Bom dia mais uma vez. São 173 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Portanto, é só você procurar a Casa do Trabalhador na rua Munir, que também é número 86. Vamos lá, então. Auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza. Tem vagas pra auxiliar na linha de produção. Auxiliar de mecânico de autos. Tem vagas pra borracheiro, costureira, eletricista de instalações de veículos automotores. Tem vagas aqui pra empacotador à mão, lavador de veículos, mecânico na manutenção de motores a diesel. Tem também vagas aqui pra motorista de caminhão guinche pesado. Motorista de ônibus andoviário são seis vagas. Motorista de ônibus urbano são nove. Opsiboy, oficial de serviços gerais na manutenção. E tem vaga também pra operador ou operadora de caixa. São 15 vagas. E vagas também pra pedreiro. São 28 vagas. Se você se interessou aí em uma dessas oportunidades que a Casa do Trabalhador tá oferecendo, procura a Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Lembrando, aberto das sete até as cinco horas da tarde. Não fecha pra horário de almoço.